Estava só de começar esta stream, abrir esta stream literalmente com este clipe, ok? Vamos começar já assim, que é melhor. É importante também que mesmo no mundo da cultura haja a ideia de que os políticos não têm medo dos artistas e também lhes respondem quando têm que responder. Nós não podemos viver numa sociedade em que se pode dizer tudo os políticos e eles não podem responder. E eu acho que eles também já são homens e mulherzinhas para poderem ouvir algumas respostas. Quer seja o Castelo Branco, quer seja o Ricardo Quaresma, quer seja o Ricardo Aruz Pereira, enfim, quer sejam vocês que estão aqui hoje também no estúdio. Joana, finalmente uma promessa que nós temos a certeza que vai ser cumprida. Ai, que isto! Pá, oiçam, o problema dos políticos se meterem nestes caminhos apertados é que depois dá merda porque estas pessoas treinam isto, estão a ver? É que as pessoas são treinadas para isto. Que a puta de bujardona da Joana Marques, mano, que bom. Que bom, Joana. Finalmente uma promessa que nós temos a certeza que vai ser cumprida. Ai, meu Deus! Nossa Senhora, pá! Tão bom, tão bom. Pronto, é assim. Pá, eu acredito que a Renascença tenha convidado o Ventura, basicamente, porque se comprometeram a convidar todos e têm lá aí todos os líderes partidários e então tiveram que convidar o Ventura por causa disso. Mas acredito que seja muito constrangedor para estas pessoas que ali estão terem que dar o Ventura, sinceramente. Pá, isto é, na minha opinião, esta... esta do responder aos artistas, achei fantástico. Achei fantástico. Fascinante, digo eu. Até. Tchau. Tchau. Tchau.